Música Estamos recebendo no Estúdio do Edo o Pedro Menezes, diretor de unidades de conservação do Instituto Chico Mendes e ele vai falar aqui um pouquinho pra gente de uma palestra que ele fez aqui no SEPUB, no sétimo SEPUB, sobre o uso público de unidades de conservação Pedro, por que é importante ter o uso público nas unidades? Por que é importante o público frequente que é uma coisa que você está defendendo? Olha, numa democracia, sem apoio da população, você não consegue manter as áreas você não pode ter um sistema que ocupa mais ou menos 10% do território nacional um pouco menos de 10% sem que a população entenda a importância disso isso já foi identificado e traduzido em um mantra que é o Conhecer para Conservar que é repetido ad nalsum, mas se isso não for colocado em prática o resultado ele é negativo e é o que nós estamos vendo aí a gente está vendo desafetações, mudança no código florestal baixo orçamento, recategorizações isso é resultado de uma baixa importância dada às unidades de conservação pela população Tem sido a regra até hoje fechar e a exceção permitir o uso público? O defor no Brasil tem sido fechar e o uso público quando permitido, normalmente ele é permitido pelo olhar de uma pessoa que não é usuária do ponto de vista do lazer e não foi treinada para isso o olhar do biólogo, que é um olhar diferente e nem sempre, portanto, as alternativas de uso público ofertadas são aquelas que têm demanda a gente precisa consertar isso instituições de unidade de conservação em países que estão com seus problemas um pouco mais equacionados tem diretorias de turismo bastante robustas no caso da nossa, a gente não tem a palavra ecoturismo em nenhuma instância organizacional Você disse na sua palestra que manter os parques nacionais na categoria parques especialmente fechada é descumprir a lei é descumprir a lei a lei do Sistema Nacional de Usagem de Conservação no seu artigo que trata de parques nacionais é explícita que uma das atribuições de um parque nacional é o ecoturismo e a preservação da paisagem cênica ora, o ecoturismo quem é que faz? é o ser humano e para quem que você preserva a paisagem cênica? não é para a fauna, também é para o ser humano das 12 categorias é a única que explicitamente menciona isso portanto, se em algumas outras categorias, como flana, como resex, como apa pode ocorrer o uso público, no parque nacional é obrigação, está escrito na lei Você contou, também durante a apresentação, que Lichtenstein e Xambu tem mais trilhas demarcadas do que o Brasil e você contou a história da Pallation Trail, que é uma trilha de milhares de quilômetros nos Estados Unidos Você podia comentar um pouquinho essas afirmações, foram bem contundentes? é, o sistema de trilhas de Lichtenstein, que é um país, talvez um dos maiores países do mundo e Luxemburgo, que também é muito pequeno sim, o sistema de trilhas sinalizadas e manejadas de cada um desses dois países, não é da soma dos dois não é maior do que o sistema de trilhas sinalizadas e manejadas do Instituto Chico Mendes que seria capaz de colocar dentro da sua área, aí vou dizer o número de fantasia muitas dúzias de Lichtensteins A Pallation Trail é um caso interessante porque mostra como o uso público pode ajudar a conservação não sei de quanto tempo eu disponho, mas vou tentar explicar de uma maneira bastante curta A cadeia de montanhas da Palácio fica no leste dos Estados Unidos, é um pouco como a nossa Serra do Mar e a menos de 200 quilômetros delas vivem 3 quartos da população americana portanto uma população maior do que a população do Brasil logo, é uma área muito pressionada do ponto de vista imobiliário e do ponto de vista agrário em 1919, um sujeito chamado Benton McKay resolveu caminhar as montanhas da Palácio do Sul a Norte saindo da Georgia e terminando no Maine terminou 3.600 quilômetros, terminou Benton McKay Ao final ele escreveu um relato da sua viagem dizendo que talvez ele tenha sido o último americano a ver os caminhos verdejantes e naturais da trilha Palácio Muita gente comprou os livros e leu os relatos de Benton McKay e resolveu fazer essa mesma caminhada À medida que as pessoas foram fazendo, criou-se um movimento para preservar as áreas verdes da trilha Palácio Resultado, hoje, 96% da trilha Palácio está conservada, está em terra pública Quando Benton McKay fez, 98% estava em terra privada 97% da trilha Palácio hoje, ela está em trilhas ou em locais de melhor estado de conservação do que quando Benton McKay fez Por que? Porque a pressão pública, um, fez com que o Congresso americano Criasse uma nova figura de unidade de conservação, que é a trilha nacional Obrigando o estado a reflorestar ambos os lados da trilha Porque obrigou todos os institutos que cuidam de áreas protegidas ao longo da trilha De parques estaduais, parques nacionais, florestas nacionais ou outras categorias A dar um manejo consistente e uniforme à totalidade da trilha E, por fim, fez com que esse corredor, essa trilha, ligando várias pequenas unidades de conservação no caminho Acabasse funcionando como um corredor de fauna e de flora funcional Ou seja, um equipamento de recriação de uso público Hoje funciona como um corredor ecológico Conta pra gente o projeto da Transcarioca Explica pra gente o que é a Transcarioca e o projeto da Transcarioca O projeto da Transcarioca É a nossa Palation Trail? É, a Transcarioca, ela se espelha no exemplo da Palation Trail Ela é um projeto que está juntando um mosaico carioca Que é um mosaico nacional de conservação no Rio de Janeiro Que engloba unidades federais, estaduais e municipais Portanto, os três níveis de governo A ideia é ligar todas essas unidades do município Por meio de uma trilha que seria a Transcarioca Sairia na Zona Oeste, em Guaratiba E terminará no Pão de Açúcar Entre o Pão de Açúcar e o Morro da Ufa E o local onde a cidade foi fundada Ele vai servir também como corredor de ligação Entre essas unidades onde ele não existe E a boa notícia é que já está sendo implementado Já estamos com cerca de 40 km dessa trilha Que a gente imagina que terá entre 160 e 200 km 40 km finalizados e manejados já Já temos um logotipo Já estamos com reuniões estratégicas periódicas E com cronograma de implementação Quando é que os cariocas e os brasileiros e os visitantes estrangeiros A gente está planejando para que na Copa do Mundo Você seja capaz de ir da Floresta da Tijuca até o Cristo Redentor E que nas Olimpíadas ela esteja pronta Completamente pronta Só depende da gente Só depende da gente do esforço de trabalho A próxima etapa vai ser numa área municipal No próximo sábado Vamos estar implementando mais um trecho no próximo sábado E semanalmente a gente vai estar implementando um trecho novo Pedro, obrigado Sucesso aí na enfeitada Estamos aguardando aí a Transcarioca O Eco vai querer usar a Transcarioca também Ó, muito obrigado Você já está convidado a vir caminhar com a gente Aqui Aqui Equipo